Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês e rapaziada, chegou a nova temporada, muita coisa chegou, passe de batalha, eventos que vamos falar nesse vídeo, só que antes quero passar um bizu pra vocês, ó, chegou o passe de batalha aqui, se você quiser comprar, mano, o passe de batalha é mais barato, vou deixar o link na descrição da Codashop, tá dando 10% de desconto, então mano, vale muito a pena, o passe já é barato, comprando na Codashop vale muito mais a pena, então não dá mole, link na descrição, beleza? Então rapaziada, vamos lá, como eu falei pra vocês, chegou muita coisa, vamos tá falando aqui, ó, desse eventozinho que chegou, mano, o novo equipamento tá pra faro, rapaziada, que é esse camarada aqui, ó, é o arma de choque acoplada, beleza? Então tem esse evento aqui pra fazer, mano, pra conseguir esse equipamento pra faro, beleza? Eu vou dar algumas dicas aqui, vamos tá falando sobre esse evento. E rapaziada, é o seguinte, mano, pra quem não sabe, eu tô com um canal novo, focado somente em Warzone Mobile, se você gosta dos meus conteúdos aqui nesse canal, vou deixar o link na descrição, vai lá, mano, se inscreve no canal também, e você vai tá por dentro de todas as novidades, mano, tá próximo de chegar um beta aberto pra todo mundo, vou postar vídeo de gameplay, notícias, novidades, já tem vídeo lá, depois dá uma passada lá, curte o vídeo, mano, se você gostar do canal, se inscreve lá, dá essa força pra gente, mano, E você também vai ficar por dentro de tudo que rola no Warzone Mobile, beleza? Vamos lá, então, começando aqui, ó, primeira missão, tá pedindo pra jogar duas partidas do MJ ou vencer uma partida, mano, o bom é que eles tão dando duas opções, ou você joga duas, se você vencer, a primeira já era, já completou essa missão, não tem nem o que falar, é bem simples, beleza? A segunda aqui, ó, tá pedindo pra causar mil de dano em partidas do MJ, pra fazer essa missão, recomendo pra vocês jogar zona de conflito no mapa Shipment, beleza? Porque é um mapa bem curtinho, dá pra fazer muita kill, e dependendo aí da partida, com uma partida aqui, ó, em zona de conflito, você consegue completar essa missão, tá? Pra fazer mais rápido, beleza? Próxima missão aqui, ó, tá pedindo pra eliminar 5 inimigos com SMTs, pra quem não sabe, mano, é só você vir aqui no armamento, ó, vem aqui no armamento, vai equipar uma SMT, tá? Qualquer uma dessas aqui que você equipar, já completa pra essa missão, e você vai precisar eliminar aqui, ó, você vai precisar de eliminar 20 inimigos com ela. Mesma dica, zona de conflito no mapa Shipment, dá pra fazer muita kill, beleza? E nesse mapa aqui, mano, você consegue fazer essa missão bem rápido, tá? Vamos lá, próxima missão, mano, vai dar aqui, ó, como recompensar essa skinzinha da QQ9. Tá pedindo pra eliminar 10 inimigos com uma distância de 10 metros com a SMT Faro. Aqui já tá pedindo pra você escolher aqui, ó, você vem lá no armamento, vem aqui, ó, armamento, e vai tá escolhendo aqui, ó, essa arma, pra quem não sabe, é a Faro, beleza? Vai equipar ela, você vai tá equipando aí, e pra fazer essa missão, tá? Lembrando aqui, ó, você precisa eliminar 10 inimigos com a distância mínima de 10 metros, tá? Lembrando, tem que ser com a Faro, equipa ela, e mano, essa missão aqui também não tem mistério, 10 metros aí, ó, é uma distância bem curta, tá? Então, dá pra fazer aí, ó, bem tranquilo aí com no mínimo de 10 metros, beleza, rapaziada? Próxima missão aqui, é, vai dar aqui, ó, essas, essas moedinhas aqui, mano, vale, vale neco, tá? É, tá pedindo pra eliminar 10 inimigos com a SMT Faro, equipado com a vantagem dureza, tá? Pra quem não sabe, eu vou mostrar pra vocês. Então, vindo aqui no armamento, você vai nas vantagens verdes, tá? É essa vantagem aqui, ó, dureza, beleza? Ela reduz em 60% o recuo ao ser atingido. É só equipar essa vantagem pra fazer essa missão, também não tem mistério. Lembrando que você precisa eliminar 10 inimigos com a Faro, com a Faro, equipado com a vantagem dureza. Então, presta bem atenção pra não fazer errado, tá? Coloca a Faro e equipa a vantagem dureza, que não tem erro, beleza? Agora aqui, a missão que já vai liberar o novo equipamento, arma de choque acoplada. Mano, eu tô doido pra testar esse equipamento, mano. Eu acho que vai estar muito foda, mano. Parece que é um equipamento totalmente diferente, mano. Será que vai, vai transformar a Faro num arma de choque, mano? Ó, arma de choque acoplada? Pode ser, vamos, vamos aguardar. Dependendo, eu trago o vídeo aqui com esse equipamento, beleza? Tá pedindo pra vencer 3 partidas do MJ com a Faro equipada. Rapaziada, você pode estar fazendo o seguinte. Você pode, se você tiver dificuldade, você joga, coloca a Faro como arma, como a segunda classe, beleza? E vai jogando com a sua arma que você preferir. E no final da partida, você vai e coloca ela equipada, tá? Você muda pra Faro na hora, que vai contar desse jeito, tá? Porque nem sempre, nem todo mundo gosta aí, nem todo mundo sabe jogar com a Faro, tá? Então faz isso. Você pode usar durante a partida qualquer arma. Antes de terminar a partida, você equipa a Faro lá, deixa ela equipada em mãos, tá? E termina a partida, beleza? E se você quiser fazer a última missão pra garantir esse cupom de caixa preta, você precisa eliminar 5 inimigos com a SMT Faro equipada com a arma de choque acoplada, que é exatamente essa arma que você liberou. Vai equipar ela e vai eliminar 5 inimigos, beleza? Então esse foi o vídeo, mano. Vídeo bem curto pra vocês aqui, ó. Bem objetivo pra você que tá com dificuldade, mano. E pra você que não sabe rir o que tá acontecendo, chegou o evento, muita coisa bacana. E é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Já vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.